Música Olá amiguinhos, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para compartilhar uma história muito interessante com toda a comunidade. Querem saber qual é? Vou contar a história da nossa escola Fernanda Branco Oliveira. Mas antes de falarmos dela, é necessário falarmos um pouquinho do nosso bairro, Habitar Brasil. Nosso bairro surgiu em 1997, destinado a atender mais de mil famílias. O local onde se encontra a nossa escola, ele foi utilizado para acampamentos, círculos e até parquinhos de pessoas. Mas o nosso desejo mesmo era de termos uma escola. Há anos, esse foi o nosso maior sonho e ele foi realizado no dia 13 de novembro de 2020. A escola municipal Fernanda Branco Oliveira foi entregue à comunidade. Amiguinhos, vocês sabiam que foi a primeira construção a utilizar placas de polímetros? Com estrutura de concreto? Então, o que estão dizendo, amiguinhos? Vamos estudar! Mas não se esqueça, a escola é um patrimônio público, ou seja, é de todos nós. E se é nosso, temos que cuidar. Tchau, tchau, amiguinhos! A escola não pertence ao governo nem a alguém em particular. A escola é um patrimônio público que pertence a toda a comunidade. Então, vamos cuidar do que é nosso? É o projeto Meio Ambiente, por uma formação ética para a cidadania.